É americano, eu resetei a vida, Shinerai mete 3 novas motos custom no mercado nacional. É americano, que história é essa? Vídeo apresentado ontem pelo meu amigo Bill Motoka, de um vídeo que foi mandado pelo diretor-geral da marca, não foi de 3, foram de 6 motos, das quais 3 são motos custom, clássicas, tradicionais, uma é uma moto apenas clássica da SWM e as outras duas são uma scooter e uma moto naked. O fato é que essas motos já estão no Brasil, estão sendo testadas, o vídeo aparece no canal Bill Motoka, se você quiser dar uma conferida lá, vou deixar o link aqui entrando no card, você pode ver o vídeo lá na íntegra, eu tenho alguns prints aqui das motocas, quero mostrar um pouquinho dessas 3 motos custom, porque o mix vai aumentar, tem moto de alta e tem moto de baixa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, porque é novidade, é incremento no mercado nacional, inclusive tem a notícia de que será lançada uma moto por mês, de agora até o final do ano, então pensa bem nessa história aí, porque tem muita coisa chegando pela marca do raio brilhante, a Shine Ray aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque faz o YouTube entender que o nosso canal tem relevância e dá aquela moral para a gente. Americano, quer participar do sorteio da minha moto, cara, a mosquinha varejeira, esta Harley Davidson Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa, ano 2015, painelzão de TFT, tem um QR Code entrando aqui na tela, ou você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, ou simplesmente você vai lá no link que está na descrição desse e de outros vídeos do canal. Ao participar, você apoia o canal, ajuda o canal a se manter aqui nessa plataforma do YouTube e de quebra, você faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para pessoas que estão participando do sorteio e automaticamente estão apoiando o canal Moto Diário, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Shinerai está para, vamos dizer assim, lançar várias motos aqui no Brasil, né? Se você não sabe, a Shinerai é dona da marca italiana SWM que comercializa diversas motos na Europa, né? Uma marca italiana que foi adquirida pela Shinerai lá no ano de 2014 e o fato é que muitas dessas motos estão ou serão comercializadas, produzidas, montadas, né? Aqui no Brasil agora, no ano de 2024, né? Inclusive algumas motos que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje porque esse vídeo foi enviado pelo Thomas. O Thomas é diretor geral da marca aqui no Brasil. Ele enviou diretamente para o Bill Motoka, né? É um vídeo que está aparecendo no canal do Bill, mas a gente pode ver pelo menos três motos custom interessantíssimas que eu particularmente nem sabia que a Shinerai estava trabalhando com essa marca. Uma delas é a K19 da Lifan. Lifan que é uma marca que esteve ou está aqui no Brasil ainda produzindo carros, mas que não trabalhava com motos, né? Ou pelo menos nunca teve esse interesse, mas essa moto está sendo lá testada já pela Shinerai e com indícios de que vem ser vendida no mercado nacional. Esse ano a K19 é uma custom clássica tradicional, guidãozinho no estilo Tebar, igual está aparecendo na imagem. Essa imagem é um print do vídeo que eu peguei lá no canal do meu amigo Bill Motoka. Guidãozinho Tebar, monocilíndrica, 150 cilindradas, uma moto com freadíssimas duas rodas, com roda de liga leve, com toda a pompa aí de uma motoka custom clássica tradicional. Se nós entrarmos aqui no site da própria Lifan, a gente pode ver essa moto, tem todas as especificações técnicas, né? Desta moto que é chamada aí de K19, né? Uma moto que chega aí, que tem aí, chega aí aos seus quase 15, 16 cavalos de potência, né? Motorzinho da Lifan, monocilíndrico de 150 cilindradas, né? Câmbio com seis velocidades, cara, um câmbio de seis marchas e trazendo toda essa pompa aí de moto. Será que vai competir no mercado nacional, principalmente com as motos custom da Hauju, né? Que são hoje a Shopper Road, que a gente sabe que vai sair de linha, mas também a famigerada Master Ride 150? Me parece que sim. E a Shinerai incrementa esse mix de motocas aí no mercado nacional, né? Nós temos também essa custom aqui com aspecto mais moderno, né? Me parece uma moto mais curtinha. Do lado ali a gente pode ver que está escrito V16. Eu não sei que moto é essa, se é uma moto da Lifan, se é uma moto da própria SWM, né? Não temos essa informação ainda, mas é mais uma moto custom. Me parece que tem ali painelzão em TFT, né? Iluminação full LED, freadíssimas duas rodas, roda de liga leve. Essa eu não sei quantas cilindradas serão ainda, né? Não temos essa informação oficial, mas é mais uma moto custom trazida aí pela Shinerai. E a terceira moto custom me chamou bastante atenção, porque nitidamente nós percebemos que é uma moto de alta cilindrada. Tem uma moto com motorização em V. Eu não sei se é a famigerada Stormbreaker da SWM, né? O guidão está um pouco diferente ali, parece que tem uma pegada bem de custom clássica, né, cara? Motorização em V, freadíssimo nas duas, né? Obviamente tem freio ABS, tem roda de liga leve. E esse aspecto custom retrô, né? Então uma moto que certamente estaria aí na casa da média para alta cilindrada, né, cara? Então tem novidade pintando no pedaço aí. Essa imagem nos mostra uma moto custom clássica tradicional. E nós temos também uma moto que, essa sim é da SWM, né? Que seria a Classic 400, né? Uma moto no estilo café racer, né? Bem no estilo das cafés racer aí. Essa sim é da Shinerai, da SWM italiana, né? Essa sim estaria sendo comercializada diretamente por essa marca que pertence à Shinerai. Mas é isso, americano. As informações elas são preliminares, né? A gente não sabe, não sabemos exatamente o preço dessas motocas, né? Quando chegará exatamente no Brasil, mas o Bill trouxe informações atualizadíssimas aí no canal dele de que essas motos estariam disponíveis ainda este ano. De qualquer forma, é uma novidade. Se é uma novidade, a gente noticia aqui no canal porque as coisas estão para mudar, né, cara? Muita coisa nova acontecendo aí no mercado nacional. E, obviamente, quem colhe os louros, né, desse processo todo, somos nós aí que teremos um aumento da diversidade de motocas aqui no Brasil. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário. Se inscreve aí no canal, participe do sorteio da motoca para dar aquela moral aí para o canal Moto Diário. Uma excelente semana para todo mundo, um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.